Música Biofotogrametria aplicada aos desvios posturais chega na sua última videoaula dessa série Então hoje nós vamos ainda continuar identificando as referências para dois posicionamentos corporais agora mais globais Falo isso para aqueles seguidores que nos acompanham mais sistematicamente nessa série Tem acompanhado nas últimas séries as referências biofotogramétricas para definir o indivíduo com um determinado desvio postural E o seu grau de intensidade de desvio postural acometido E hoje nós vamos encerrar a série falando de referências para desvios posturais de uma forma mais global Essa série teve o tempo todo, todo o seu procedimento, todo o seu processo dessas 33 videoaulas Em parceria com o Laboratório de Desempenho Humano da Universidade Regional de Blumenau A qual nós conseguimos fazer as avaliações e fizemos essa parceria então de trabalho Logo depois da vinheta nós vamos dar sequência ao assunto e fechar a nossa última videoaula dessa série Bem, como eu falei antes da vinheta, hoje nós vamos analisar ainda as últimas referências biofotogramétricas que faltam Para se analisar a postura humana e a aplicabilidade, a ideia da aplicabilidade disso no uso clínico Então nós vamos analisar hoje, como eu falei que eram questões mais globais Nós vamos ver o alinhamento corporal total através de medidas biofotogramétricas Na verdade são duas medidas biofotogramétricas A primeira é o alinhamento vertical do corpo Então como que nós podemos fazer um alinhamento vertical do corpo e monitorarmos esse alinhamento vertical do corpo Percebam que nós fazemos isso por meio da biofotogrametria Usando o ponto de C7, traçando um segmento de reta até uma léola lateral Então nós temos uma linha vertical e angulamos esse segmento de reta com a vertical perfeita Então aqui nós podemos ver que distoou com a vertical perfeita de 0,1 grau Enquanto que o avaliado da outra extrema, da outra extremidade, da extremidade direita Distoou 2,1 graus em relação a uma vertical perfeita sendo colocada aqui Então isso mostra um alinhamento corporal total que nós podemos identificar Como eu havia colocado antes, um alinhamento vertical E esse alinhamento vertical não leva em consideração uma antepulsão, retropulsão da pélve Ou seja, a pélve mais projetada à frente ou mais projetada atrás Não leva-se em consideração esse aspecto Leva-se somente um alinhamento da região superior do corpo, vamos imaginar assim Com os pés que estão em contato com o solo Então sempre a região superior do corpo, particularmente, obviamente, região de C7 Com o posicionamento dos pés Com o posicionamento dos pés E verificando o grau de verticalização dessa estrutura corporal A postura desleixada é uma postura que se assemelha a essa que nós verificamos Mas percebam bem que leva em consideração o posicionamento da pélve Nessa postura nós temos um segmento de reta de C7 até o trocântrio maior do fêmur Outro segmento de reta do trocântrio maior do fêmur ao maléu lateral E entre esses dois segmentos de reta, então, nós constituímos aqui um ângulo Esse ângulo é medido anteriormente em relação aos dois segmentos de reta Quando esse ângulo for maior ou igual a 190 graus Caracteriza, então, um item da postura desleixada Em videoaulas anteriores dessa série eu apresentei a postura desleixada Aqueles que recordam vão lembrar que a postura desleixada Ela está em função de vários aspectos biofotogramétricos Vários pontos posturais que se somam E na somatória caracterizam essa postura desleixada Um desses pontos é esse que nós estamos analisando aqui É o segmento de reta superior com o segmento de reta inferior E quanto mais a pélvica estiver projetada à frente Como é o caso dessa avaliada Que nós podemos perceber que o ângulo é de 192,2 graus Quanto mais projetada essa pélvica à frente, maior será esse ângulo E é um dos pontos que caracteriza a postura desleixada Então, vejam bem Nós temos aqui partindo do ângulo de 184,4 graus até 192 E o ponto de corte, como eu já havia falado É de maior ou igual a 190 graus Esse é o ponto de corte que vai caracterizar esse item Como um item importante da postura desleixada Caracterizando nesse item a postura desleixada Existe uma associação entre essas duas posturas em algumas situações Podemos perceber que 191 se associou com um valor também menor de verticalização Um ângulo menor aqui dessa projeção da pélvica à frente Que caracteriza a postura desleixada Se associou com um ângulo um pouco maior E podemos ver aqui outras situações também nesse sentido Ângulos de 191 e 192 com ângulos de verticalização muito parecidos Mostrando então uma certa associação desses dois pontos de medida E aqui uma dissociação, não são todos os indivíduos que apresentam essa correlação Percebam que aqui a verticalização do corpo foi 0,1 E que aqui também a verticalização do corpo continuou 0,1 Entretanto, a pélvica em antepulsão projetada à frente Nós conseguimos perceber muito mais nesta avaliada Que teve a pélvica mais deslocada à frente Formando um ângulo que nós podemos perceber aqui Um ângulo de 194 contra um ângulo formado de 188 Então isso nos mostra que em alguns pontos há uma associação Em alguns indivíduos há uma associação forte entre essas duas medidas biofotogramétricas Entretanto, em outros indivíduos não Esse é um caso a ser melhor estudado, melhor investigado Nos trabalhos de pesquisa para que possamos entender melhor esse procedimento Aqui a mesma coisa, nós podemos verificar Modificações aqui bastante representativas Do alinhamento vertical do corpo Vejam bem, bastante distoante, 2 graus Enquanto que a relação da antepulsão e retropulsão da pélvica Ela se encontra mínima Pequena diferença entre os dois indivíduos Quando se compara esse ângulo central Pequena diferença entre os dois Entretanto, a verticalização do corpo é grande Então são pontos que a biofotogrametria tem que evoluir ainda para entender melhor Também eu trouxe isso na nossa última videoaula Para poder descrever aqui O que nós trouxemos até então É o de mais recente que se conhece da biofotogrametria Para avaliação postural É o método indireto Mais moderno Mais recente Mais preciso para avaliação postural O padrão ouro, o gold standard é a radiografia Entretanto, os indivíduos para se ter uma avaliação postural radiográfica Necessita passar pelo procedimento radiográfico O qual apresenta a radiação Isso é um problema para que se faça diversas avaliações ao longo do ano Numa situação de monitoramento, por exemplo Mas é o padrão ouro É o gold standard É o melhor padrão Padrão em relação direta com a postura A radiografia Indiretamente a biofotogrametria é a melhor Melhor forma que nós dispomos atualmente para avaliação postural estática do corpo humano Mas mesmo assim Nós podemos ver que existem desacordos e acordos entre medidas biofotogramétricas Fato que a ciência e as pesquisas científicas devem evoluir ao longo do tempo E melhorar o entendimento que nós temos Sobre esse método avaliativo Apresentei ao longo de toda a série A escola treino em foco O objetivo era mostrar que nós temos vários cursos na escola treino em foco E particularmente o curso de desvio postural Esse era um intuito grande da série Também apresentar esse curso É um curso que tem várias horas São mais de 12 horas de curso em EAD Ensino à distância Onde nós apresentamos vários aspectos relacionados à biofotogrametria A aplicação dela na avaliação Obviamente todos os processos Imagens práticas, imagens teóricas Discussão teórica e vídeos práticos sobre isso Também uma série de exercícios corretivos posturais Para diferentes tipos de desvios E uma proposta de periodização de aplicação desse treinamento Então na escola treino em foco Você pode encontrar os diversos cursos Em cada um desses cursos você vai encontrar o conteúdo programático De cada um deles Nós divulgamos o conteúdo programático E particularmente sobre avaliação postural Pois essa série nós apresentamos diversos aspectos da postura humana Hoje é a 33ª videoaula Então é uma série bastante longa Que conclui-se hoje com 33 vídeos a respeito Os vídeos tinham em média um tempo de 22, 25 minutos de duração Alguns às vezes um pouco mais, alguns um pouco menos Mas em média em torno desse tempo Então são vídeos longos até para se postar no YouTube Mas são vídeos que nós entendemos como bastante informativos sobre a série Obviamente não esgotamos aqui a relação dessas medidas Não esgotamos aqui o assunto da avaliação postural De biofotogrametria Muito menos a avaliação postural como um todo Existem outros métodos Nós apresentamos um método, como eu disse, mais moderno Tentando mostrar isso e caracterizar isso para o seguidor treino em foco Que nós acompanha nos vídeos Muitos seguidores mandaram mensagens agradecendo pela série Dizendo que estavam aprendendo bastante com a série Isso nos deixa bastante alegres Todos nós da equipe treino em foco E quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam Então, portanto, durante essa série Espero realmente ter contribuído com o conhecimento de todos Um aprofundamento desse conhecimento Realmente nós temos a aplicar com o curso de desvios posturais Aqui realmente é um curso bastante aprofundado Onde nós mostramos todos os aspectos relacionados Mas acredito ter, ao longo dessa série Apresentado informações importantes Sobre a situação da avaliação postural Pelo método biofotogramétrico Então eu agradeço, nesse momento, a todos os seguidores de treino em foco Que nos acompanharam Quero dar um grande abraço a todos Obrigado pelos elogios, pelas colocações, pelas perguntas Isso sempre engrandece Faz com que nós raciocinamos sobre o assunto Sobre o tema passado E venhamos a evoluir Seguindo aí os questionamentos Colocados pelos seguidores do treino em foco Então, muito obrigado Eu, professor João Moura, em nome da equipe treino em foco Agradeço E encerro aqui hoje, então A nossa série Sobre biofotogrametria Aplicada aos desvios posturais Um grande abraço Espero que vocês continuem acompanhando o treino em foco E de extrema importância, eu diria, para as áreas de saúde Particularmente fisioterapeuta e o educador físico Aqui, de novo, mais algumas imagens de alguns trabalhos que eu publiquei Onde nós fazíamos alguns alinhamentos corporais e nivelamentos corporais sendo analisados Até para identificarmos potenciais assimetrias corporais